Olá galera, aqui é o Betão da Chá Capaz de Filhos, então chegando das compras hoje, aproveitar hoje que é quinta-feira como aumentou os bichos aqui, a gente tem que ir comprar ração Cerveja também, que a gente toma né, então galera, essa daqui é a ração para crescimento, entendeu? Eu comprova um pouquinho né, agora está aumentando os bichos aqui então a gente tem que ir comprando, entendi E essa daqui é a ração para os bichos Foi isso aí galera, a gente fugiu de fazer umas campinhas lá, esqueci a ração do Davi também, tem a ração do Davi também Beleza galera? Então é isso aí, é nóis, fica com Deus e até o próximo vídeo galera, tamo junto Tchau 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 Tchau